Cireia, areia, falta poucas horas para 2015 A gente vai nascer A gente vai nascer Tá difícil aí, hein? Me arrojou, é Não, porque espalha Aê, cuidado, ai meu Deus do céu Vai, vai nascer aqui Ih, caralho, é bom para ganhar a mãe Fez um barulho Foi só isso? É bom para a memória